A MA-034, que liga a zona urbana de Caxias ao povoado Baú, no primeiro distrito, está recebendo trabalhos da Operação Tapa Buracos do Governo do Estado. Nesta quarta-feira, a equipe da empresa responsável pelo serviço estava no povoado Jacurutu, bem próximo à Barriguda, finalizando os primeiros 15 quilômetros de extensão. Para os usuários da via que precisam desviar dos buracos o tempo todo, andando em zigue-zague na pista, a via está precisando de um completo recapeamento asfáltico. Complicado, muito ruim, viu? Teria que fazer uma nova pista, né? Fazer um novo recapeamento novo. Recapeamento e acostamento. De acordo com o supervisor da operação, a determinação, neste primeiro momento, é para a realização da Operação Tapa Buracos até o povoado Baú, mas também será feito um recapeamento em alguns trechos que estejam muito prejudicados. Em lugares onde há curvas, haverá também o alargamento da via e a construção de meios-fios.